No Vale do Aço, um homem de 42 anos foi esfaqueado e teve o carro roubado após criminosos na cidade de Patinga, né? É por criminosos na cidade de Patinga. A tentativa de latrocínio foi registrada no bairro Cidade Nobre. Olha só, gente do céu. É, Marcos! Eu vou te contar uma coisa, não tá fácil não, o Vale do Aço tá pesado também. Boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você também, pra todos que nos assistem. Nada faço por aqui, viu, Nico? Exatamente, esse homem de 42 anos, né, conforme você disse, foi atacado por esses criminosos no Vila Formosa, que é a região ali do bairro Cidade Nobre, aqui no município de Patinga. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local do crime e encontrou esse homem ensanguentado. Ele disse aos militares que saía de um bar e depois se dirigia para o seu veículo. Foi quando os criminosos, dois autores, o abordaram e um deles, de posse de uma faca, atingiu o seu braço direito. Em seguida, os criminosos fugiram em um carro. A equipe do SAMU foi acionada, socorreu esse homem de 42 anos, que foi levado para a UPA, aqui do município. Até o momento, esses dois criminosos seguem... Coragem de você, Nico. Deu pra entender? Dá uma granuladinha aqui no finalzinho, Marcos, mas entendemos o recado que você passou aqui. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Tchau.